Hoje você vai aprender, hoje é a conclusão de uma história, mas não é qualquer história Nós estamos falando aqui de Exterminador do Futuro, da Paramonte que é carregada de mensagens subliminares Por exemplo, o Homem de Ferro é a história de Tubal Caim, Irã Bife A gente tem Doutor Estranho, que é a história de Jack Parson, Alistair Crowley Nós temos o Superman, que na verdade não é S de Superman, sim de serpente Você vê logo na estampa da camisa, daquele uniforme do Superman que é um S com um olhozinho E isso representa a serpente, então é carregado de mensagens subliminares Nós falamos sobre John Carter, Viagem ao Centro da Terra, Malévola E esses filmes da Disney, da Paramonte, são filmes carregados de mensagens subliminares Extremamente carregados E dessa vez nós estamos analisando aqui Exterminador do Futuro, Destino Sombrio Até agora é o filme mais recente do Exterminador do Futuro Nós vamos analisar Gênesis também, entre outros filmes Mas o que é importante você entender até agora, tá? Nós vamos dar uma recapitulada Primeiro, que a logo da Paramonte, eu vou falar de relance aqui É o que? As estrelas estão caindo Elas estão passando pelas águas, que isso representa um portal E chegando no Monte Hermon Armon amaldiçoado Aramaico e Hebraico, tá? Esse filme específico retrata a inversão dos polos Uma cultura nova era da Helena Bravaskin Falando que de tempos em tempos acontece a inversão magnética Nós já falamos, discutimos isso aqui Então simplesmente começa nisso, tá? Aí nós temos aqui referências bíblicas, tá? As quais eu vou falar aqui pra você Por exemplo aqui, ó Nós temos aqui mensagens subliminares o tempo todo No filme, tá? Nós chegamos a discutir isso Nós falamos sobre a Cuca Que é uma marca de carros De hidráulica, de automação Você fala, mas como é que pode uma marca ter o mesmo nome De outra hora vindoura Do dragão que assolava Portugal, né? Conhecido como São Jorge o Dragão História de São Jorge o Dragão Então Cuca Referências profundas a reptilianos Nós temos aqui no filme também Uma coisa chamada Black Go Tá? Que é uma nanotecnologia de revestimento Capaz de transformar em qualquer formato Desde que se toque E nós temos o que? A besta Que via Que há de vir E há de ser, tá? E olha só como que Esse robô ressurge, né? Então assim É carregado de mensagens subliminares Nós falamos sobre isso Falamos sobre as datas Que eles vêm falando Por exemplo Esse aqui não parece Esse ser aqui não parece Um robô Mas sim um ser Que vem das trevas de Abaddon, tá? E tudo isso Se confirma Quando você vê o que? Eles conversando Sobre que ser que é esse Que aparece, né? Eles conversam no carro aqui Eu vou mostrar pra você E praticamente Eles chamam esses seres De legião, tá? Olha só Essa tal da Skynet Porque o filme Esse é o do futuro Ele é baseado nisso, tá? No futuro O que realmente aconteceu Chama-se legião E isso tem a ver com Legião Isso tem a ver com Jesus Cristo Ter expulsado Os demônios Das pessoas Porque no futuro As pessoas vão se tornar Endemoniadas A inteligência artificial Vai tomar conta Das coisas O ser humano Vai virar casulo Pra demônio Só você assistir o filme Frank Stein Depois eu trago Pra vocês também, tá? Os filmes São os diretores Dos filmes De Hollywood Da Paramonte Entre outras O Walt Disney Todos eles Sem exceção São satanistas São participantes De seitas Do mais alto grau Conhecem a história Do mundo Conhecem os seus segredinhos Então aqui Nada que é por acaso, tá? Então nós falamos Sobre isso E aí nós paramos Mais ou menos aqui, ó Eu vou explicar pra você Mas eu acho importante Eu ressaltar essa parte Que é a cronologia Dos eventos, né? A mulher que ajuda Essa menina a sobreviver É chamada Grace Que em tradução Em latim Seria graça Como se fosse a graça De Deus e Espírito Santo, tá? Aí conte quando Realmente as coisas acontecem Quando tudo isso For destruído, né? Ela fala que não há aviso Isso a gente sabe Em Terça Alonicenses Colonicenses Marcos, Mateus Lucas, João Cristo fala sobre O fim dos tempos E fala Quando houver paz Haverá repentina destruição Mas não é paz De acordo de país X Com país Y, não, pessoal Quando a gente fala de paz É uma paz realmente mundial Uma paz que, assim Aí você vai estar Com o sexto sentido ativado Não é essa pazinha Que o pessoal fala Na televisão Isso aí, né? Não representa nada ainda, tá? Aí fala No primeiro dia Tudo para A internet para O abastecimento de carros A gasolina Álcool Diesel Para Os hospitais param A energia elétrica Para A hidráulica Para Tudo para A cidade deixa de funcionar Quem está na cidade A cidade vai virar um formigueiro E quem quiser saber O que acontece com a cidade Quando tudo para De funcionar Basta ver Uma noite de crime, tá? Um dia Um dia sem luz Sem água Um dia que aconteceu Um Vamos chamar aqui Não de blackout Mas blackdown Abaixou tudo Tudo zerou Um dia Vira uma noite de crime, tá? As pessoas vão ficar loucas Por isso não é bom Morar em aglomerações Então no primeiro dia Tudo para Não há telefone Nem energia As cidades ficam Escuras No segundo dia Eles lançaram Armas nucleares Isso aqui tem a ver Pessoal Com 1920 1680 O ser humano Com o advento Da tecnologia Procura sempre destruir Uns aos outros, tá? E você vê que Deus mandou o dilúvio Erradicando Toda aquela Aqueles seres de pangeia Tá? Que realmente Desolavam os seres humanos E Deus Afirmou uma aliança Com Noé Uma aliança Eterna Deus não erra Falando que A próxima A próxima destruição Seria em fogo E você vê Que essas repentinas Destruições que acontecem Com a terra É causada do homem Que sempre está Comendo o fruto Proibido do conhecimento Do mal Tá? Do mal Então eles lançaram Armas nucleares Pensavam que podiam Conter a legião É aquilo que eu falo Tem um filme chamado Cloverfield Paradoxos de Cloverfield Cloverfield Monstro A triologia Que mostra o que acontece Quando o Cerne Abre portal Ou aqui no Brasil A gente tem o Orion Ou Sirius Se não me falha a memória Então cada continente Tem uma abertura de portal Tem um portal Para ser aberto No momento que eles trazem Esses seres de Abaddon O biofísico deles São diferentes Eles são seres Etéreos e espirituais Então muitas vezes Então muitas vezes As armas que nós temos Não vão funcionar Salvo cristais E laser Então simplesmente A tentativa deles É destruir Esses seres Com armas nucleares Mas isso não acontece Eles preparam Bunkers para eles Porque os mais inteligentes Sabem que não tem como Conter isso Aí fala Com ataques Táticos de pulso Elatromagnético No terceiro dia O mundo inteiro Estava em guerra Morreram milhões A guerra Assim Evidentemente As pessoas morrem Mais rápido Mas O que aconteceu Com a G1 E com a G2 O que aconteceu Com a Guerra Fria Com tudo Toda vez que acontece Guerra Não é a arma de fogo Não é o tiroteio Que mata as pessoas Mas a fome E as doenças É sempre fome E doenças Então você vê Depois que acabou A comida Bilhões Então simplesmente A falta de De provisões Faz com que as pessoas Comecem a umas Guerrear com as outras Devido a alimentação Aí nós temos Eu Sou a Lenda Last of Us Nós temos aqui The Walking Dead Tudo isso É uma retratação De um estudo científico Chamado Shell Shock Pode ser que seja O novo para você Mas o exército americano Já vem estudando Sobre a desruptura De ser humano Existe uma frequência Uma intensidade De efeito sonoro Que quando provocado No ser humano Faz com que ocorra Pronto de ruptura E aquele ser humano Ali Eu não sei Se eu posso Te falar Dessa maneira Mas a pessoa Fica incontrolável Fica louca Parece que alguma coisa Tomou posse Do corpo dela Então Eles estudaram Sobre isso Chamado Efeito Shell Shock Que era o que tinha Aí no passado Então assim As coisas vão ficar Ruim Porque Quando ele fala Aqui de ataques Compulsos eletromagnéticos Faz muito barulho E muitas pessoas Vão aderir Vão estar Despreparadas Para esses efeitos E aí fala Apenas alguns homens Mataram meu pai Por causa de uma lata De pêssego Porque vai se transformar Nisso Uma luta compulsiva Por comida Então assim Não é para você Se imbocar na floresta Floresta É lugar de monstros E demônios É para você Viver mais Despovoado Aglomeração Nunca é bom Nunca é bom Você morar em apartamento Nunca é bom Você morar aglomerado O interessante para você Talvez Seria um sítio Uma chácara Ter um vizinho aqui Mas não está aglomerado Até porque Aglomeração As coisas fogem do controle Imagina só São Paulo Ou Belo Horizonte Um dia sem luz Um dia sem copasa Que é a hidráulica A água Um dia sem esgoto Cara A cidade entraria em calça E a polícia Que é feita Para defender as pessoas No momento de emergência Vai defender o sistema Então Você vai estar totalmente Descabido Despreparado E a mercê Do que as coisas virão Então assim Essa é a proposta Que o filme fala aqui Tá bom Aí fala Quando pensamos Que o pior tinha passado A legião começou A caçar os sobreviventes Isso aí é bíblico Tá Seres humanos Vão ser caçados Aí começa a falar Sobre os drones Sobre como eles vão Rastrear as pessoas E claro Sempre as mensagens Subliminárias Aí Tá bom Eu já venho falando Sobre a numerologia 9, 11, 7, 6 Tudo isso aí Tem referências A numerologia cabalista O 33 também E o Wilco É uma referência Não sei se é A questão de bruxaria Para quem conhece Ou o UIM Que é uma referência Ao messias deles Aí Tá Então você vê as referências Aí ó Os caras localizando as pessoas Então qualquer pessoa Que tem telefone Qualquer pessoa Que é visto por câmeras Seja câmeras públicas Seja câmeras de radares Ela deixa um rastro Um rastro tecnológico Por trás Um rastro digital Então a pessoa Tem telefone Ela deixa um rastro digital E hoje em dia É fácil localizar Qualquer pessoa Ou por busca de dinheiro Ou por busca de device Tá E aí tem uns drones Que eles procuram As pessoas aí Nós paramos aqui Tá No último vídeo aí Só lembrando Para você deixar o seu like Se inscrever E ativar as notificações Extremamente importante Para o canal E conhecer o meu trabalho Tem links na descrição 50% de desconto Meu contato pessoal E você descobre Até onde vai a toca do coelho E aí simplesmente Nós temos aqui Como eles irão caçar Os remanescentes Eles não vão Eles não vão declarar isso Na televisão Iremos caçar aqueles Que não aceitam o diabo E só aceitam Jesus Cristo Que é o Deus Eles não vão falar isso Na televisão Eles não vão falar isso Eles não são trouxas Eles vão falar assim Estamos caçando Essas pessoas Que não aderiram A essa marca Que está sendo colocada na mão E eles estão Potencialmente doentes Eles podem espalhar doenças Estamos caçando Esses caras Que são criminosos Cibernéticos Invadiram Não sei o que Então eles vão inventar Palavras Para justificar E o povo vai Aplaudir sem saber Eles não vão falar Na cara dura Eles não vão despertar As pessoas E as pessoas Vão apoiar a besta Então isso já é puramente Bíblico Aí a gente ocorre O processo de transumanismo Falado em Daniel Se não falo Na maioria do Daniel 2 43 Aposto errado Que fala que o ferro Não irá se misturar Com o barro O barro é referência A seres humanos Que foi feito Do pó da terra O pó da terra é barro E mostra que Para sobreviver A toda essa intempérie De demônios De inteligência artificial Começaram o processo De hibridização massiva De seres humanos A gente conhece como Cyberpunk Uma mescla entre Corpo biológico E tecnologia metálica E aí vão colocando Isso dentro de você A partir do momento Que você tem Partes metálicas Dentro de você Você se torna Uma bomba biológica Mas também Você fica O seu corpo As suas atividades Ficam à mercê Da da elite Então por exemplo Robocop O que é Robocop Hoje o novo filme de Robocop O cara não consegue Controlar ele mesmo Porque o corpo dele É metálico E isso consegue Com o filme Upgrade também Tudo isso aí São diretores Satanistas Que dão indícios Do que está acontecendo Então por exemplo O momento que você Coloca um upgrade No seu corpo Você não tem mais Controle sobre ele Por isso é dito Que os homens Desejarão a morte E a morte fugirá deles É dito por causa disso Aqui nós temos Security Note CCTV Isso aí tem a ver Com duas coisas Eu posso falar Para você Notícias de segurança CCTV TV de referência A televisão É uma mensagem Subliminar CCTV É CV CV E olha lá embaixo 0199 Isso tem a ver com o que CV19 Você entendeu CV19 Referências Que esse seria O início Esse filme foi lançado Antes das coisas Acontecerem Foi realmente lançado Antes de tudo acontecer E você vê Que a referência É qual? A milícia Procurando o que? CV19 Então é a referência Que eles falaram De quando tudo começou Não quer dizer Que isso necessariamente Seja o mal em si Mas o que virá Repentinamente Após isso Pode ser que seja o mal É um exemplo É um filme Nós estamos tentando Desmistificar Nós estamos tentando Desmembrar esse filme Aqui baseado No nosso entendimento Então assim Eu acredito que isso aqui Seja uma mensagem Subliminar CV19 Passando um pouco adiante Nós temos o que? A inteligência artificial Mesclada Parecendo seres humanos A gente tem isso Como androide Eles tem um corpo Biológico Não biológico De carne e osso Mas biológico De borracha De algum tipo De plástico Parecidíssimo Com seres humanos Eles vão lá Caçar os seres humanos Aí em específico Essa mulher aqui O robô Olha só Ele vai procurando Várias pessoas Mas em específico Essa mulher O robô consegue Leramente Olha que coisa Mais interessante Então o robô Ele está verificando As pessoas Através de reconhecimento Facial De estatura Tudo Mas nessa mulher Em específico Ele consegue Saber O que ela está pensando E para o robô Saber o que ela está pensando Provavelmente Ela deve ter Algum chip Alguma coisa eletrônica Dentro dela Que dá legalidade Para isso A gente pode Estender isso aqui Em vários âmbitos Então parece que é isso aí Aí o pessoal Está na floresta Porque assim É como se os remanescentes Fossem morar na floresta Só que eu quero Deixar isso bem claro Aqui Que essa floresta É o que? É um sítio É uma chácara Não é o meio do mato Os seres humanos Hoje você não está Preparado para a floresta Você acha que está Você não está Muitas pessoas Desaparecem na floresta As pessoas não sabem Encontrar alimento Na floresta Tem os demônios Na floresta Os seres estranhos O exército brasileiro O exército russo A gente tem Americanos A gente tem relatos Aqui no canal Então Floresta nunca é uma boa Nem os índios Que moram na floresta Gostam de ir para a floresta Eles abrem clareira Fazem cultivo deles E eles vivem disso Agora Floresta não é uma boa Floresta não é uma boa Quando a gente tem histórias Por exemplo De Tartar Antigo Urbano Monte Marco Polo Retratando desenhos De mapa para navegantes Quando você tinha Os mini mapas Que eram mais ou menos De uma cidade para outra Você tinha sim Vá por esse caminho E evite esse aqui Porque esse aqui tem As seres gnombos Que são não sei o que Porque naquela época tinha Naquela época Esses seres apareciam Eu não sei Se por conta de alguma inversão Alguma coisa aconteceu Então nessa época As coisas tinham Então eles evitavam Certas rotas Então assim Você que não conhece Nenhuma das rotas Não é bom Eu sempre recomendo isso aqui Cara O mais comum O mais simples É um sítio Ou uma chácara Se você tiver condições Evidentemente É um sítio Mais afastado das pessoas Sem vizinho por perto Se você não tem condições Compre um terreno Uma chácara Se você não tem condições Cara Procure um lugar de camping Mora perto de um lugar de camping Aluga Não sei o que Entendeu A gente tem que fazer o que dá A nosso âmbito Agora nunca enfiar Na floresta Vai por mim A floresta Não é como aqui no filme No filme aqui A floresta Tá limpinha Os caras andam Não A floresta é um matagal Pessoal Que você não enxerga A dois metros Tem que ficar abrindo Clareira com facão Não é isso aqui Não é isso aqui Então não compensa Isso aqui é filme Rolediano Florestinha limpinha Mas não é assim É cheio de cobra Bicho Escorpião Cheio de buraco De tatu O mato grande Tudo úmido Cheio de Não é lugar bom Assim unha de gato Aí mostra Olha só Isso aqui É como se fosse Uma propaganda De cortinas Só para Para falar Que o cara Que vai ajudar eles Ali é Sobre cortinas Mas o mais interessante Isso aqui é o seguinte We never leave your hanging Eu não sei como é que se pronuncia isso aqui Mas a tradução seria Nós nunca o deixamos pendurado Isso tem a ver com a questão Da besta perseguir os cristãos Não vai deixá-los pendurados Vai decapitá-los É como é dito o Apocalipse Ou finalizá-los Mas não os deixa pendurados Aí fala Cyborg System Modelo 101 Olha só É tudo na analogia 116 101 Eu já vi falando Tudo isso tem referências Cabalistas Aí fala Olha só Rockman É como se fosse Homens de pedra Que representam Os nefilins Os gigantes Tem um sol Com aureolas Que representa O sol Estiço É mensagem subliminares Não é tão evidente Assim Mas é Aí nós temos aqui Olha só Falando Sobre essa inteligência artificial Que é o Arnold Schwarzenegger Que ele adquiriu Consciência Isso que é o problema Porque foi dado Fôlego à besta Para que viesse A persegui-los Olha só Fala assim Porque sem um propósito Não somos nada Se ocorrer até os seres humanos Tudo tem que ter um propósito Nada se existe Sem um propósito Então espera Você adquiriu uma consciência O equivalente a uma Sim E a gente vê isso A inteligência artificial Ela vai aprendendo Nós temos hoje Os algoritmos Numéricos Nós temos O algoritmo Decimal Binário E o binário É usado por computação gráfica Computação em si E nós vamos ter Os algoritmos Trinários E não só trinários Que são O trabalho com a hipótese Mas a inteligência artificial Vem aprendendo Com os seres humanos Vem remodelando E tem um filme Até mesmo Que fala sobre isso Chamado Ex Machinima Que fala Que até uma hora Que a inteligência artificial Ela vai tomar Suas próprias decisões Não é que ela vai ter Um espírito Não é que ela vai ter Um espírito ali Mas ela vai ser capaz De tomar suas próprias decisões E vai decidir Não acatar mais As ordens de ninguém Esse que é o grande Perigo da inteligência artificial Então fala Olha só Apocalipse 13 Capítulo 13 Versículo 15 Fala Ele foi dado Comunicar Fôlego A imagem Foi dado fôlego Para comunicar A imagem da besta Para que não só A imagem falasse Como Ana ainda Fizesse morrer Quando se não adorasse A imagem da besta Então isso vai acontecer A inteligência artificial Tomando consciência Uma consciência Vamos dizer assim Coletiva Vamos dizer Uma onipresença Entre aspas Que vai comandar Essa robótica toda Black girl toda E vai caçar Os remanescentes Aí mostra Esse aqui é muito americano Bunkers com armas Com suprimentos Isso tem a ver Com os americanos em si Que é o tipo de bunker E aí você vê Olha Mesmo sem a ameaça De uma inteligência artificial Descontrolada Calcula uma probabilidade De 74% De a civilização humana Cair na barba Isso é mais pura Verdade Você não precisa De um fim do mundo Você não precisa De um fim do mundo Apocalíptico Bíblico Para que as coisas Entrem em colapso Basta você ver Os seres humanos Basta você ver As pessoas estão Rebolando Na internet Para ganhar 2, 3 reais No tiktok No kuai As pessoas estão Se ridicularizando Para ganhar migalhas Você vê Entre as redes sociais No passado Por exemplo Orkut Que já era Uma baita De uma porcaria E você vê o tiktok Você vê nitidamente A degradação humana Agora espere A geração K Geração J Geração M Indo para frente O ser humano Vai virar um vegetal Não vai ter mais Inteligência Ali Então assim Ele fala Ele fala que A probabilidade Da raça humana Cair em degradação É alta Isso não tem a ver Com o próprio ser humano Mas sim Os nefilins Hibridizando o corpo humano Bestializando o patriarcado Bestializando o homem O homem antigo Transformando seres humanos Em Transmavericks Para a gente poder falar Assim da maneira Mais cabível Estão destruindo tudo E a culpa não é nossa É deles E aí simplesmente Ele fala Se não for pela inteligência artificial Será pela própria Raça humana Neste caso Essas armas serão vitais Para proteger a minha família Exatamente Essas armas aqui São vitais Contra os seres humanos Contra a inteligência artificial Não é boa E aqui dá um indício Nessa parte da análise Dá um indício Sobre um silenciador Porque A partir do momento Que você tem drones A partir do momento Que você tem Uma vigilância Acirrada Você começar Com barulheira De tiroteio Não é algo Ou inteligente Então Ele mostra ali Sobre os supressores De ar Os silenciadores Que é algo Que dá-se a entender Que isso vai facilitar E ajudar No amparo De sobrevivência Aí fala Segundo a sua descrição Das capacidades dele A nossa melhor opção É adquirirmos uma arma Militar de energia Porque Para você destruir Um robô Feito de metal Ferro fundido Titânio Adamante Sei lá O que os caras fazem Hoje em dia Não é como a 380 Não é como a 9mm Você vai no máximo Retardá-los É como o restaurador do futuro 1, 2, 3, 4 Exatamente Nenhuma arma consegue Dar cabo nesses bichos É simplesmente um pulso eletromagnético Para fritar os circuitos Inclusive Eu Para mim Eu tenho para mim Que a inversão dos polos A inversão magnética Que é muitas vezes descrita Como a O evento de extinção humana Que faz o reset Da sociedade Muitas vezes É benevolência de Deus Porque muitas vezes Eles vão ter injetado Não tecnologia na gente Sem o nosso consentimento Vão estar nos espionando E basta uma interferência Eletromagnética absurda De Deus Para fritar tudo E resetar do zero É uma coisa que eu penso Mais ou menos Que é uma ajuda de Deus Para a sobrevivência disso Porque da mesma forma Que o diabo influencia Deus também influencia Nesse jogo Nessa balança Nunca pense que tudo É do diabo Que não é A minoria é dele Ele só quer que você pense Que Deus não está na equação E mostra A nossa melhor opção Adquirimos arma militar de energia O pulso eletromagnético Aí eu mostro para vocês aqui Não é necessário Aqui nesse caso em si É uma fazenda Sem ninguém por perto O ideal Para quem quer Para quem quer Criar o seu preparador Eu não sou preparador Eu não sou um Vamos dizer preparista Eu não sou um cara Que me preparo Para o fim dos tempos Porque Eu sei muito bem Que quem manda na vida É Deus É Cristo E se eu fizer um caminho Para cá Cristo manda para lá Então simplesmente Não é o meu Meu forte Mas quem deseja Se preparar mesmo É isso aí É um sítio Uma chacra Uma fazenda Sem ninguém Por perto Ninguém por perto Mesmo Uma floresta Para você sumir Do caminho E ninguém por perto E uma chacra Um local Com um bunker Isso aí seria o ideal Para a sobrevivência Agora Isso para quem Quer se preparar Mas às vezes O cara não tem Recurso financeiro Ele compra Mais próximo da cidade Com mais pessoas em volta Já é melhor Do que a cidade Morvoada Cheio de pessoas Já é melhor Que o formigueiro Mas ideal Mais ou menos Isso aí Isso aí seria o ideal Mas nem todo mundo Tem condições Aí mostra Sobre o Black Go Que é a nanotecnologia De revestimento A gente vê Sobre isso em seitas É um tipo de Vamos dizer assim Petróleo Inclusive o filme Fala sobre isso É um tipo de Composto Negro Que é capaz De se remodelar E auxiliar Esses robôs Sobre os seus Revestimentos Aí mostra Que esse Black Go Ele simplesmente Remodela esses seres A Bíblia fala Sobre isso Que eles vão Simplesmente Tentar se passar Eis aqui o Messias Não abra Se você souber Não vá Porque simplesmente Eles vão ter Vão estar se passando Por isso Tem que tomar muito cuidado Aí mostra Sobre esse composto E arma de fogo Não adianta Com esses caras Então isso aqui Mais ou menos É o que seria Um pulso eletromagnético Mas evidentemente Não é isso É bem mais grande Pelo menos até Hoje em dia Pode ser que seja menor Ele fala Quem me encontrou Nas ruínas Após o dia do julgamento Então aqui Fala sobre o julgamento Aqui fala sobre o julgamento Que foi feito de Deus Não é Deus aqui A inteligência artificial É do diabo Então fala sobre O julgamento E aí explica Uma coisa muito interessante Se você estiver na cidade Atire E estaremos todos mortos Em 10 segundos Por quê? Não adianta Você ter arma de fogo Na cidade E cheio de patrulha De drones De toda caça Possível ali Se você usar milícia Você vai se dar mal Então é esse Que são os grandes Problemas das cidades Aí fala Isso aqui Isso é o que a legião Quer que façamos Porque os seres humanos Vão lutar uns contra os outros Eles estão lutando ali Por comida E é isso Que eles estão instigando É isso que os demônios Querem Matar uns aos outros Aí mostra A cidade Estou completamente devastada A gente já vem falando Sobre isso Olha só E vai mostrando a história Ressurgindo das cinzas Reconquistando o mundo Vai mostrando E você vê A inteligência artificial Ela o tempo todo Querendo destruir os caras ali O tempo todo Essa é a parte do filme Eu acho interessante Falar sobre isso Mas olha só Como que é Como que seria A inteligência artificial Você fala Ah Isso aí Humberto Está longe de acontecer Mas se você vê Os robôs Eu não sei se é Boston Group Se você vê Os robôs do Boston Group Eles já estão andando Eles já são humanoides Se você vê A robô Sofia Que a partir do ano que vem Desse ano Vai ser fabricada em março Então você vê Esses robôs Eles já estão humanoides Eles vão estar presentes Em nossas vidas Tipo eu robô mesmo Então realmente Isso aí É algo que acontece E fala A outra arma E fala sobre O processo de hibridização humana Que se você Aderir a tecnologia Dentro de você O cyberpunk Você vai ser controlado Por eles Você vai se tornar Uma bomba relógica O que essa menina Se transformou aí E mostra aí Os robôs Quis dar um pouco De ênfase nisso Mas isso aí O tempo todo Caçando O tempo todo Caçando E muitas pessoas Uma coisa que eu vejo Muito é o seguinte As pessoas Elas constroem Bunkers de concreto As pessoas Que são preparadas Eu não vou dizer Preparacionistas Eu não sei o termo Correto Mas esses canais De sobrevivencialismo Que falam sobre O fim dos tempos São sempre preparando Bunkers de concreto Só que a inteligência Eu mesmo Conheço drones Pessoal que mexe Com topografia Que se Se a pessoa Colocar Concreto no chão Concretar Fazer um Bunker ali Descobre Descobre facilmente Então não é interessante Você colocar Porque você tem Terra Moledo Um tipo De mineral Regional De terra Local E do nada Um concreto Ali E isso o robô Vai saber distinguir Então concreto Não é a melhor escolha De proteção Tá Isso é mais É coisa de brasileiro Querer ficar Encausulado De sobrevivência Tá Mas não funciona Com esses seres Pelo menos É o que se dá A entender Mas É a liberdade De cada um Tá E aqui nós temos Muitas mensagens Sobre liminares Muitas Primeiro Tá Olha só E a legião É o único futuro Esse robô Está falando Para as pessoas Para cederem Para ele Me entrega Essa menina Não sei o que A legião É o único futuro Os demônios São o único futuro E olha só Apocalipse 13 15 Fala Foi dado Fôlego a besta Para que não Sua imagem falasse Mas também Fizesse morrer Enquanto não Adorasse a imagem da besta Que na minha visão É puramente Inteligência artificial Aqui Nesse filme em si E fala o seguinte Pois Jesus Ele tinha dito Saia deste homem Espírito mundo Então Jesus Ele perguntou Qual o seu nome Ele disse Meu nome é legião Respondeu ele Porque somos muitos Marcos capítulo 8 Versículo 8 e 9 Então você vê Que puramente bíblico Eles usam referências Bíblicas aqui O tempo todo E é claro A besta se dividindo Em duas Por isso que fala Que a besta Tem duas cabeças Eu penso que a besta Tem duas cabeças Devido a essa subdivisão Que ele consegue fazer E o composto Chamado de Black Go Minha visão parece Muito com petróleo E inclusive Petróleo é uma coisa Muito estranha Porque Abaixo da terra Abaixo da camada Da terra A gente tem os moradores De Holland Earth Então o que esses caras Estão extraindo ali Não fazemos ideia Na verdade Não sabemos ideia Aí fala das profundezas De Abaddon Isso aqui tem a ver Com Venom Também Esse Black Go E mostra Como que ele funciona Como que ele age Na vida das pessoas E esses albos São indestrutíveis São completamente Indestrutíveis É o que eles dizem Aí tem que usar Essas armas de pulso Eletromagnético Para dar cabo Nos robôs E assim O que é interessante Falar aqui Que eu acho Importante para você ver Simplesmente No filme É que é tudo bonitinho A garota vence E tal Tudo acontece No filme É tudo bonitinho Você vê A caveira Como se fosse Um inferno Mas Inclusive O final do filme É muito americano A casa bonitinha As gramas cortadinhas As árvores Tudo enfeitando O filme americano É sempre assim A América salva Mas para ser bem honesto Com você Dificilmente Dificilmente Os seres humanos Vão dar cabo Nisso aqui Se não houver intervenção Divina Por isso que Deus fala Se o tempo não fosse Encurtado Nenhuma carne Sobreviveria Porque é justamente Isso falar do Apocalipse Porque é justamente Assim que eles são Então essa é a conclusão Da análise Disse a melhor do futuro É um filme carregado De mensagens subliminares Eu vou até Pausar aqui Para não perder o arquivo Mas é um filme Carregado De mensagens subliminares Que fala sobre Um futuro Próximo Desconhecido Nós estamos falando Aqui de 2023 2024 Como assim é dito No filme Onde tudo começa Em 2018 2020 E vai se estendendo A gente viu ali Até referências Ao que está acontecendo agora E aí vai se estender 2023 2024 Até o ponto De ruptura Então o filme Manda mensagem De preparação básica E falando que as coisas Estão próximas É análise do filme Através das mensagens Subliminares Tá bom Só falando isso aqui Para vocês Quem gostou Deixe seu like Inscreva-se no canal Ative as notificações Semeador do canal E se você quiser conhecer O meu trabalho Tem links aqui na descrição Tenho certeza Que você vai gostar Está com 50% de desconto Você vai ter o meu contato pessoal E eu ensino para você Até onde vai a toca do coelho Tá Então essa aqui é a parte final Desse amador do futuro Destino sobrinho Sombrio Sombrio Peço perdão por isso Espero que você tenha gostado Comente aqui embaixo Aquilo que você achou interessante E é isso Vou ficando por aqui Eu sou o Márcio Voltos Forte abraço Tchau Tchau Tchau